Pois é, um assunto que toca aqui no coração, que é o Homem-Aranha no Aranhaverso, essa coisa maravilhosa de Deus, que é aquela animação, que é um dos melhores filmes da história. Não é só a animação, uma das melhores animações, um dos melhores filmes já feitos para o cinema e que eu adoro, o Ciclode também adora, e é isso que a gente vai falar sobre a continuação. E quando soltou aí já um teaserzinho falando que, ó, começamos a trabalhar. Então a gente vai especular aqui o que vai ter em Homem-Aranha no Aranhaverso 2. É isso aí, mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e, lógico, né, cara, comenta aí o que você espera dessa sequência aí de Homem-Aranha no Aranhaverso. Quem sabe, né, Florian, eles não desenvolvam um pouco aí até mesmo do relacionamento do Miles com a Gwen, porque isso já aconteceu nos quadrinhos e eu quero ver isso na tela também. Pois é, né, na hora que acaba o primeiro filme, tem uma comunicaçãozinha ali, né, entre o Miles e a Gwen, que já denota que, calma, eles conseguiram arrumar aquele problema que eles tiveram no primeiro filme, né, com a máquina do rei do crime e tudo mais, mas a comunicação entre eles existe. Então, provavelmente, nem tudo foi solucionado ainda. E se eles conseguem se falar, podem se amar também. Sim, e o que eu acho legal de lembrar é que a cena pós-crédito que a gente tem no primeiro filme é do Homem-Aranha 2099 e o Miguel O'Hara vindo para o universo do Miles, né, porque se você não tinha percebido ainda, aquela aranha que pica o Miles é do universo do Miguel. Então, eu creio que pode ter, né, Florent, de repente, alguma complicação nas linhas do tempo, sei lá, ele, puta, a gente tem que resolver isso, porque se essa aranha foi para lá, ferrou alguma coisa aí nas linhas do tempo aí, vamos resolver isso daí. Caramba, Miguel O'Hara, que saudade de você, cara. Vai aparecer por aqui no Homem-Aranha 2, no Aranha Verso 2? Quem mais, Lodi? Quem mais você gostaria de ver aqui? Cara, eu gostaria de ver muito eles explorando uma parada que acontece nos quadrinhos, que, infelizmente, foi cancelado, se eu não me engano, depois de sete edições, que se chamam Guerreiros da Teia. Porque o que acontece? Como rolou o Aranha Verso, né, essa saga, e alguns homens-aranhas acabaram morrendo, então, essas linhas temporais ficaram sem um herói para proteger a cidade. E eles juntam e fazem essa equipe chamada Guerreiros da Teia, que vão nesses universos paralelos aí, solucionar problemas de grandes vilões, sabe? O Electro e o Duende Verde, nessas sete edições, é o principal vilão que eles estão querendo combater. Eu queria um pouco disso também na continuação, sabe? Mostrar outras linhas do tempo com outros homens-aranhas também. Bom, que legal. O Chris Miller e o Phil Lord, né, que são os dois produtores, já falaram também que eles gostariam de ver alguns outros personagens, alguns outros Homem-Aranha, como o Spider-Punk, como a Silk. E a gente já viu também o Spider-Man. Olha aí. A gente viu lá, tinha na primeira animação, o Miles estava ali desenhando um robô gigante. Onde será que veio essa ideia de desenhar um robô gigante, hein? É, ele já estava ali como um easter egg. E o próprio cara pegou e tweetou lá atrás, eu lembro que ele tweetou que se o filme batesse uma meta de bilheteria, na sequência ele faria questão de colocar o Spider-Man com o seu robô gigante, Leopardon, se não me engano. Leopardon. Eu sempre esqueço. É isso aí. E quem sabe agora a gente não vai ter na sequência, né, o Leopardon junto com o Spider-Man aí de alguma forma, sabe? Sei lá, eu acho que seria um bom nível cômico. Você estava falando do Electro como vilão, cara. Você tem alguma outra aposta aí? Eu acho que é legal, né? A gente viu ali explorado um pouquinho do Rei do Crime. Sim. A Oscorp, lógico que é citado, acho que não dá pra fazer nenhum filme hoje em dia, né, sem falar tanto dos Osborn. Tem a Doc Ock. Será que tudo isso pode se juntar ainda mais no Sexteto Sinistro também? Ou isso é uma coisa que a gente vai ver mais no cinema live action? Quais são as apostas que você vê aí? O que você gostaria de ver como vilão? Cara, eu acho legal como eles pegaram esse universo do Miles e a gente não precisa ter, sabe, uma explicação da origem de alguns vilões logo de cara, assim, pra gente entender. Que nem a gente vê, já tem o Gatuno ali, sabe? A gente não fica se questionando como o tio do Miles virou o Gatuno, não tem nenhum trabalho, assim. A gente pega, pum, tá? Que o Rei do Crime, ele é um dos capangas do Rei do Crime e já apresenta isso pra gente. Eu acho que eles podem trazer vários vilões, assim, da Galeria do Aranha, como o Cabeça de Martelo, que já aparece numa das fotinhas lá no subterrâneo do Peter, naquele laboratório que ele tem, né? Aparece os executores também, que são três vilões antigão, do Aranha, que até apareceu na animação do espetacular Spider-Man. Tem o Rosa, né, que é o filho do Rei do Crime, no futuro, acaba se tornando esse vilão. Então, tem uma linha cronológica ali atrás que o Peter já tava tramando, que, tipo, são personagens que já existem naquele universo. Então, eu acho que eles podem querer explorar, sei lá, mais uma viagem um tempo. Quem tá envolvido nisso agora é o Dr. Octopus. Não a doutora, né, que eu acho que não seria legal usar ela de novo, mas usar o próprio Dr. Octopus, de outro universo investigando esse lance da viagem no tempo, de alguma forma, sabe? Eu acho que trazer esses vilões clássicos do Peter ia ser bem legal pra animação. Pô, bacana, bacana. Inclusive, né, outros... Faz sentido, né, ter isso, porque justamente ter outros Homem-Aranha, isso significa que tem outros vilões, né? Equivalentes também em cada um daqueles universos. Então, a gente pode ver muito essa brincadeira também, de versões diferentes aí dos próprios vilões também. Inclusive, será que a gente podia ver uma ponta aí de Tom Holland, de Tobey Maguire, Andrew Garfield? Não, é, Andrew Garfield não precisa. Enfim, é só uma polêmica, né? Só pra colocar aquela polêmica aqui. Eu concordo, não vou dizer nada, mas eu tô junto com você nessa daí. Eu acho que ia ser bem interessante, de repente, a gente ver algumas referências do universo do MCU e o próprio da Sony também nessas animações novas, sabe? Pra dar uma expandida. A galera tava fazendo várias teorias com isso, né? Se eu não me engano, tem uma matéria que ia ter algum easter egg referente ao Tom Holland, sabe? Aquela cena do trem, que ele estaria no trem e tal, mas isso não chegou a acontecer. E a gente já vê que a Sony tá preparando isso com ela aí, no filme do Morbius lá, né? Que vai ter, já tem easter eggs da trilogia do Sam Raimi, já tem o Abutre aparecendo, então se eles tão mexendo nesse universo, eu acho que ia ser interessante, eu gosto dessa ideia aí. Sim, sim. Pô, o J. Jonah Jameson voltou, tipo, na verdade, o Spider-Verse tá se formando, né, cara? A gente vê várias linhas temporais, realmente, vários mundos diferentes aí. Mas então, você também tem aí as suas teorias de quais são os seus Homem-Aranha favoritos? Quais você gostaria de ver na tela em Homem-Aranha, no Aranha Verso 2? Então, comenta aqui embaixo, e não esquece, lógico, de assinar o canal, assinar a notificação ali pra você não perder nenhuma dessas novidades, porque o Lorde e eu estaremos aqui sempre pra defender o Homem-Aranha. Certo, Lorde? É isso aí, tamo junto nessa daí, Forlani. Muito obrigado, galera. Até a próxima, Forlans!